E aí galera, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar a como resolver o problema da tela dividida no WhatsApp, isso mesmo. Então, se você foi abrir aí o seu aplicativo aqui pessoal do WhatsApp e se deparou com a tela dividida, fica ligado nesse vídeo porque hoje você vai aprender a resolver esse problema aí, beleza? Então, já solucionei aqui no meu WhatsApp e galera, é muito fácil pra você resolver esse problema. Então, a primeira coisa galera, que você vai ter que fazer, você vai ter que ativar a opção do desenvolvedor no seu smartphone. Se você não sabe, eu vou deixar na descrição o link, né? Pra quem não sabe ativar a opção do desenvolvedor, pra aquelas pessoas aí aprenderem e depois retornarem aqui ao vídeo, pra mim te ensinar a como resolver esse problema, beleza? Pra você que já sabe aí, ativar o modo desenvolvedor, você ativa, aí você vai clicar em cima, né? Do modo desenvolvedor. Então, eu vou clicar aqui no Xiaomi, em configurações adicionais, depois vou clicar em cima da opção de opções do desenvolvedor. Lembrando, pra quem não sabe, link na descrição pra você aprender, beleza? Aí você retorna pro vídeo. Aqui pessoal, você vai procurar por menor largura ou largura mínima. Então, você vai procurar essa opção de menor largura ou largura mínima. Então, deixa eu procurar aqui, pra mim mostrar pra vocês. Olha, tá aqui pessoal, menor largura. E aqui você vai estar alterando esse valor. Você vai colocar o valor de 395. Então, deixa eu apagar aqui e colocar 395. 395, clica em ok, você vai colocar esse valor. No tablet, você pode colocar 530. Então, pra quem usa tablet, coloca 530, beleza? Aqui você vai alterar corte da tela. Você vai colocar em padrão do dispositivo, beleza? E basicamente pessoal, é só isso aí que você tem que fazer pra resolver o problema da tela dividida no WhatsApp, beleza? Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreva no canal. E qualquer dúvida, deixa o seu comentário aí. E também pra você que sabe, né? Que já resolveu esse problema no tablet. Coloca aí o valor que você colocou pra solucionar esse problema aí da tela dividida no WhatsApp, no tablet. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu pessoal do canal Detec. Se inscreva, beleza? Valeu!